Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão aí nesta manhã ligado nas redes sociais. Sou teu irmão em Cristo, pastor Eustache, e tenho prazer nesta manhã, querido irmão, compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Mas antes de eu compartilhar a palavra do Senhor, já quero dizer para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e adicione o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo que é colocado aqui no canal. A palavra de Deus, neste momento, está no Salmo 128. Meditamos nesta palavra e tomamos posse da poderosa palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128 Recapitulamos Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, pois comerá o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Poderosa palavra do Senhor, amados. Aqui o salmista, trazendo uma palavra forte, uma palavra revelada para nossas vidas, dizendo Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amado, o caminho do Senhor é um caminho maravilhoso, é um caminho que dá nele segurança, nós andar por ele. Este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho do Senhor. Para nós andarmos neste caminho, precisa temer a Deus. Como se teme ao Senhor, conhecendo a Deus, chegando até a Deus, aproximando do Senhor. E a Bíblia chega a nos dizer, Todo aquele que aproxima do Senhor, todo aquele que aproxima do Senhor e crê que ele existe, ele é galardoador, alcança das mãos do Senhor a vitória. Meu amado, temer a Deus, andar nos caminhos do Senhor, é andar com Deus, como Enoque andou. A Bíblia chega a nos dizer que Enoque andou com Deus, que Deus o arrebatou, porque Enoque estava com Deus, fazia vontade de Deus. Certamente, Enoque tinha uma vida espiritual com Deus, que agradou o Senhor, a santidade de Enoque com Deus, atraiu a mente do Senhor e o Senhor o arrebatou Enoque. Levou Enoque para a glória. E o que nós também, amado, precisamos de temer a Deus. Precisamos, querido irmão, você que está me assistindo aqui neste momento, temer ao Senhor, chegar mais a Deus, conhecer mais a Deus, ter mais comunhão com Deus, aproximar do Senhor, crendo que Ele existe, deixando as coisas que entre espécie a Deus, aproximando mais dEle nas orações, tendo mais comunhão com Ele, acreditar mais no poder dEle, crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que vos busca. O salmista, o salmista conhecia o caminho, o salmista conhecia Deus, e o salmista, ele tinha uma comunhão com Deus, ele sabia a quem ele deveria recorrer naqueles momentos difíceis, naquele momento de luta, nas guerras, nas provas, nos levante dos gigantes, nas perseguição, porque você sabe, o salmista foi perseguido. O salmista, muitas das vezes, tentaram até matar, mas ele estava temendo a Deus, ele estava confiando no Senhor, e ele chegou mesmo a dizer, o meu socorro, venha do Senhor que fez o céu e a terra. E o salmista chegou a dizer, eleva os meus olhos para os montes, porque lá do alto que vem o meu socorro. Então não vou temer ninguém, não vou temer o adversário, não vou temer os gigantes, não vou temer os golias, porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando o homem, quando a mulher acredita e crê que o socorro venha do Senhor, ela pensa assim, estão levantando contra mim, mas não vai adiantar, não vai tentar me derrubar. Porque eu creio no meu Deus, eu confio no meu Deus, eu sei de onde vem a minha resposta, eu sei de onde vem o socorro, o socorro venha de Deus. Meu amado, quem sabe, você que está me assistindo, já procurou socorro aí, em vários lugares, e não resolveu o teu problema, eu quero te apresentar a Jesus Cristo, aquele que tem poder de resolver problema, aquele que tem poder para o abençoar, aquele que tem poder para dar vida, e vida com abundância, é o Senhor nosso Deus, que essas palavras, seja uma palavra de edificação para a tua vida. Eu intercido a Deus ao teu favor, para que essas palavras façam um grande efeito sobre a tua vida. Ore a Deus, mas ore com fé. Deixe o teu afazer por um instante, ouça esta oração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, te dou graça, Senhor, por esta linda oportunidade de estar aqui, ó Deus, intercedendo por essas vidas, por essas famílias, Pai, que pararam para ouvir esta oração, que estão junto comigo neste momento, te clamando. Oh, meu Pai, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu peço a ti agora, Deus, venha socorrer esta vida, venha socorrer este homem, que está aí tão desesperado, sem esperança, de cabeças baixas, sofrendo, padecendo, gemendo. Oh, meu Pai, porque socorro é o Senhor, o Senhor é quem socorre, socorro divino. Oh, meu Pai, venha socorrer, venha, Senhor, venha o Espírito Santo, interceder por esta vida, que neste momento está ouvindo estas palavras, socorro presente na hora da angústia, é o Senhor. Venha, Pai, venha, Senhor. Oh, meu Deus, toma nas tuas mãos, Pai, o abençoa poderosamente, oh, grande Deus, faz maravilha, Pai Santo, Pai poderoso. Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor está presente ouvindo esta súplica, esta reivindicação, intercele pelo Ministério, Senhor, intercele pelas nações, pelo Brasil, todos os países. Oh, meu Pai, te dou graça, Senhor, te dou graça, meu Deus, te dou graça, Pai querido, por esta oportunidade, oh, Deus, Pai soberano, Pai de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, oh, Deus, o abençoa poderosamente, Pai poderoso, Pai de misericórdia, manifesta teu poder, Senhor, manifesta tua glória, que é para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus o abençoa.